A gente vai fazer um passeio sensacional Acho que um dos mais incríveis Que você vê a força da natureza Aqui em São Pedro de Atacama Que são os Gazers E agora está marcando Menos 18 graus Sensação de menos 22 Mas a gente não tem muita noção De como ele se forma Até a gente ver esse aqui da frente E agora 5 da manhã? Quase 5 horas da manhã A gente já está terminando de se arrumar Aqui vestindo todas as roupas Que a gente tem do Cor da Roupa Porque a gente vai fazer um passeio sensacional Acho que um dos mais incríveis Que você vê a força da natureza Aqui em São Pedro de Atacama Que são os Gazers Então a gente já está preparando aqui Tudo que é camada de roupa Eu já estou com duas calças térmicas Vou colocar mais uma E aí você também está com tudo que a roupa Que a gente trouxe, né? Uma calça térmica, eu estou com essa calça aqui Vou botar mais uma corta-vento Estou com duas blusas térmicas Mais essa frisa Vou botar mais umas duas jaquetas Tudo que eu tiver Eu vou colocando gorro Cascol Luva Isso porque hoje a promessa de temperatura É menos 15 graus lá nos Gazers Pelo menos até sair o sol, né? Então como a gente está saindo muito cedinho Agora são 5 da manhã A gente deve chegar lá por volta da I-7 O sol ainda não nasceu A gente vai levar cobertorzinho também E vamos estar totalmente preparado E ainda assim passar frio Mas confiram aí que os Gazers são lindos E você vai gostar Deixa eu ver o ventinho E o céu é todo escuro Nós acabamos de chegar aqui no parque E aqui ó, da entrada A gente já consegue avistar os Gazers Mas a gente vai chegar lá pertinho E agora está marcando menos 18 graus Menos 18 graus Sensação de menos 22 Está muito frio Muito frio A gente trouxe até cobertor, ó Motivador Motivador A gente nunca pegou tanto frio na vida Muito frio, muito frio mesmo Mas eu acho que vai compensar, né? Porque só olhando daqui Parece que os Gazers estão parados Tem grupo que tem sensibilidade Muito legal Animada Olhem esse rio congelado aqui, gente E ainda acreditava que aqui tem o rio congelado E ali já tem água fervendo, né? Na verdade, essa água aqui sai fervendo Saiu 86 graus Mas saindo assim congela Por causa da temperatura aqui Uau! Fazer assim borbulhando Agora é a hora da verdade Trouxe até cobertor aqui pra fora? Aham! Foi enrolado E trouxe o abertor Oh, saudades da tricota Oh, saudades da tricota Oh, saudades da tricota E aí é o queijo A vergonha Corre um rio por seus olhos Vem? Por isso é que se lavou e chora E chegamos aqui no parque Gente, tá bem frio Mas assim, ó Por enquanto tá suportável E é incrível Tem lugares que fica saindo água Como aqui, ó Uma água fervendo E sai bastante vapor E às vezes sai um pouquinho mais alto, né? Às vezes sai mais alto Às vezes um pouquinho mais baixo Mas é muito legal E o interessante também É que daí como sai essa água A água fica correndo, né? E aí ela sai quente Super quente, né? Fervendo Só que aqui é tão frio Que ao longo do caminho Ela congela É aproximadamente 5 milhões de anos E é porque ontem Existiu um mega-volcão Dentro dessas lomas amarelas E este mega-volcão fechou Por o movimento E o quiebre das capas tectônicas Fecha E a energia Sigue tentando sair da superfície Esta energia é muito potente Faz que esta parte Que era mais mole Donde veniam as aguas Do mega-volcão Sale por aqui Porque era todo mole Então, há 5 milhões de anos Surge Este novo campo geotérmico E temos pozones rústicos também Que são pequenas piscinas Donde han ocorrido Muitos acidentes Aqui no campo geotérmico Muita gente que tentava Passar entremedio da fumada Caiu a los geysers Lamentablemente Os que sufrieram Quemaduras de Primeiro ou segundo grado Por a quema de la dermis E o tecido nervioso Vem uma cestisemia Que lamentablemente Vai levar um paro Já seja respiratório Ou um paro cardíaco E olha só galera O Luiz comentou Que este aqui Que está fazendo barulho Aqui que está borbulhando Na verdade Algum tempo atrás Estava fechado Fazia muito tempo Então ele estava parado E não estava em atividade E aí com os tremores Que tiveram recentemente Quase um mês Aqui atrás A gente estava em salta E lá também teve tremor Mas a gente não sentiu Então teve de lá até aqui E aí abriu Esse buraco de geyser É esse aqui Mais um Que tem o formato De um domo Que ele comentou Então fazia tempo Que estava parado E agora voltaram A atividade Devido ao movimento Tectônico Legal né Quando fechou o mega volcán Foi o primeiro geyser Que fez grande actividade Por isso é tão grande Aqui tem dois colores São as cianobacteria É o primeiro organismo vivo Que aparece na Terra Quando a Terra Começou a enfriar Nace por ácidos Aminoácidos E calcio Se produce uma membrana Que é um saco Que contiene O ácido O aminoácido O calcio E vem O dom da vida Lhe aparece Um núcleo E esse núcleo Teria o primeiro coração Conocido Em a vida De resto Por a biologia Então como a gente pode ver O sol saiu aqui E já está bem mais quentinho Bem mais agradável Já melhorou bastante Só o meu nariz Que está congelado Não estou sentindo Mas a sensação De ficar no meu caso Já melhorou bastante Vamos lá conhecer O restinho aqui Esse parque E na década de 1960 Havia um projeto Para reutilizar Para reaproveitar E gerar energia Através Da energia geotérmica Que tem aqui nesse campo Porém Quando Pinochet Assumiu aqui O governo militar Rompeu as relações Com a Itália Que era quem fazia Principalmente Esse aproveitamento Na época E aí Hoje só tem aquela máquina Que era para filtrar água Para os trabalhadores Então o projeto Nunca saiu do papel Das ideias aqui do Chile Então acabou não sendo aproveitado Para a geração de energia Isso é carbonato de cálcio E tem 4,5 milhões de anos E agora a gente vai sabendo de uma coisa muito interessante Gente gente Esse geyser aqui E vai formando essas camadas Até formar o domo Igual aquele que a gente mostrou E dá para ver bem certinho aqui Que ele começa mais largo E já vai começando a afinar Tomando essa forma de domo Mas imagina isso Que é em 4 milhões de anos Então daqui a alguns milhões de anos Quem vier visitar aqui Vai ter um domo Que barulho é muito legal né? Muito, muito fácil Vamos esperar um momento Porque ele vai cambiar de ciclo Nós chegamos justo Quando ele vai cambiar Então ele vai tomar o água Ele sempre está tirando muita água De sua câmera magmática Que contuvo água Subiu a temperatura Generou pressão Está botando a pressão agora Vai diminuir a pressão Ele se vai tomar sua água Que queda arriba E vai vir um novo ciclo Se foi Chocata! Meu Deus! Más, né? Legal, né? Não sabemos quanto tempo Mas vai vir Pode ser em 3 minutos 5 minutos Vai juntar água Embaixo Novamente Porque há rios subterrâneos Que estão llenando Esta câmara magmática Llena Sube a temperatura Sube a pressão Aumenta a pressão Sigue a pressão Tira o água para fora E agora E agora aquele momento Muito aguardado, né? Sempre nas versões da Eju Que é o café da manhã A hora do café da manhã Nós já passeamos aqui Já adquirimos muito conhecimento E agora Vamos encher o nosso estômago Que a gente está com falta Nosso pariente Maldejano Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que bicho é esse? Um sapinho Um sapito Olha, se ele pular Eu vou gritar Ai, não E vai pular em mim Primeiro Dá só Gente, acabou de filmar Uma gaivota aqui A gente estava tudo sentadinho Aqui no sol E ai, eles estão preparando A mesa, né? E ai, veio uma gaivota E quando eu enxerguei Que ela ia atacar na mesa Eu saí correndo Gritando Minha tortinha E ai, ela pisou Ela pisou aqui Um pouquinho na tortinha Pegou uma bolachinha E saiu Ela está lá, ó Safada Diz que é ele É o Felipe O nome dele é Felipe É, eles falaram que O nome dele é Felipe Que ele é bem safado mesmo Gente, ela está Ela está rodando aqui Olha lá, olha lá Olha lá Não, não Estou com muita fome A gente já está Enlouquecendo Não Mas isso que é mais mordomia Do que isso E olha só Então, para variar Mais um café da manhã Sensacional No lugar paradisíaco Com vida selvagem Que rouba Bolachinha Mas muito legal E ai, ó Croissant já com ovo Daqui a pouquinho Vem o queijo A Karina já aprovou A tortinha de limão A tortinha de limão Já está aprovada Só estou aguardando Agora um cafézinho, né? Agora um cafézinho, né? Agora um cafézinho, né? Que legal, né? Tudo passeio, tipo, vai vivendo uma vida selvagem, muito diferente do que a gente vive. Muitos animais e daí o nosso filho fica falando, olha... Aí eles param pra gente tirar foto, pra gente filmar, né? Tem que ser Parimaxo, não? Aí tem um grande, grande cañon. Talvez se tenha estado vivo ainda, ou se tivesse feito em produção, seria mais grande do que eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E chegamos finalmente no hotel, olha só. A gente foi tirando a roupa ao longo do dia porque foi ficando calor, né? Nossa. Mas agora finalmente chegamos no hotel. Que coisa boa, viu? Chegar, poder descansar agora. A gente falou bem cedo, né? Era 4 e o fim. Aham. E nada como chegar e descansar numa cama boa, né? É, descansar nada. Tem que trabalhar, editar vídeo. Mas daí também depois descansamos. E aí também depois descansamos. E aí E aí Obrigado.